E volta aí minha gente, equipe pressão aqui, um caminhão aqui enganchado, 1280 patrol, o BH 1780, pra puxar o 40 aqui que tá enganchado com revoca ok? Vamos ver aí, vamos ver aí, equipe pressão aí, equipe pressão, puxando esse fruto aqui ó, é isso aí, passa aí gente ó Alô, alô Crispim, esse vídeo aí vai você pra mais um vídeo aí do seu canal de Youtube ok seu Crispim? Juntamente tá aqui o Jailton, ali o Toyota, aqui o Marrador de Gorda e o Louro, o Camaleão, o Sandoval, juntamente com o Xande, aqui meu patrão Dalimago, esse aqui é o Louro, Louro Balfada, Louro Balfada, o Camaleão do BH, aqui é o respeitado aqui da região Lá lá patrão Alexandre, juntamente com o Sandoval ali na frente, graças a Deus saiu aqui com, saiu com sucesso ok? Gravado aí pro Leandro, ok gente? É isso aí, é isso aí Aí gente, a galera dá pressão aí, ok? Esse aqui é o Louro Balfada Ó o Maga aí, ó Justamente com o Camala aí É desse jeito aí, Xande? É desse jeito Pega aí o bicho Camala É desse jeito aí Ok, ok Opa! Aí parceiro Aqui é o Sandoval, o Sandoval O Sandoval Está tudo dentro aqui, é falada Esse Tá, Sandão? Aqui, aqui, pressão aí, ó É, que pressão Tá aí, mamãe Vou apesar de novo, Raquel É desse jeito aí, Xande Tá molhado, tá ruim demais, tá ruim demais Mas graças a Deus, tá enganchado ali, saiu já com sucesso Ok Pra finalizar aí Pra mostrar o amigo Toyota ali Ok? Ali é o Louro Balfada É o